Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Meu boa noite para você que tem orado comigo aqui sempre. Quero antes da oração convidar você que não é um inscrito e está precisando de ajuda, você que está enfrentando problemas, você que sente a necessidade de oração, então eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. A partir do momento que a pessoa se inscreve, nós vamos dar uma atenção especial e vamos estar orando pela pessoa. Eu oro por todos, por todas as pessoas, mas aquele que a gente vê que se inscreve, nós deduzimos que a pessoa está buscando ajuda. Então é claro que vamos orar também por essa pessoa. Clica no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. Você sabe que você não paga nada para se inscrever no canal. Então clique nesse botão e você vai se juntar a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Faça isso agora antes da oração. Também acione o sininho. Tem um sininho? Clica nele. Todas as notificações. Você que já é um inscrito, veja se o seu sininho está também, todas as notificações. Isso para não perder nenhuma oração. Nós vamos agora com o versículo da noite e logo em seguida nós vamos orar. Salmo 5, versículo 8, que diz, ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. Vamos orar agora então? A nossa oração da noite especial será para que o Senhor Jesus ajude você a vencer todos os problemas. Fica comigo até o final final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Senhor Jesus Cristo, que nós entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E estamos aqui, meu Deus, unindo a nossa fé para buscar o Senhor, para buscar, meu Pai, a tua santa e poderosa presença nessa noite. Porque é a tua presença que acalma o nosso coração. É a tua presença que traz alegria para o nosso coração. E são muitos, meu Deus, que andam sem paz. São muitos os que andam sem sossego. Andam, meu Pai, andam, meu Pai, com o coração agitados. Andam nervosos, cheio de preocupações. Não conseguem dormir. Vivem esquecendo das coisas porque a cabeça está cheia de pensamentos e preocupações. Muitas pessoas estão envelhecendo rápido devido ao sofrimento que elas carregam. Devido a dor que elas sentem. Devido a tanta coisa que tem acontecido. Mas nessa noite, meu Pai, nós entregamos todos os problemas nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor que é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que se preocupa com cada um de nós, vai ajudar essa pessoa. Ela vai receber forças e ela vai vencer esse problema. Ela vai vencer essa situação. Ela vai vencer essa dor, essa angústia. Ela vai sair desse fundo do poço, meu Pai. E vai ter o seu coração transformado. A tristeza vai embora. A tristeza vai embora. E a alegria do teu Espírito Santo irá fazer parte da vida dessa pessoa. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração que o teu povo, meu Pai, está deixando agora aqui nos comentários do canal e também no chat. Visita cada um, Senhor, que deixa o seu pedido de oração e abençoa para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu oro também pelos sustentadores da obra de Deus. Deus abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa a vida de todos. Eu peço e oro para que nessa noite o Senhor venha abrir as janelas dos céus e venha derramar as bênçãos sem medidas sobre a vida de todos os desimistas da tua casa. E venha também repreender o Espírito devorador. Meu Deus, que essa pessoa tenha uma noite abençoada, protegida. Esse que trabalha, que ele esteja também protegido pelo Senhor e que amanhã seja um dia de grandes bênçãos, de grandes novidades e de grandes vitórias. Pois nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, oramos e unimos a nossa fé. E eu creio que o Senhor Jesus já está abençoando você. E seja o que for que você está passando, ele já vai te ajudar e você vai vencer essa situação. Se você deseja, se você sente no coração um desejo de fazer alguma coisa, você acompanha aqui o canal, você gosta do canal, você se sente bem com as orações, você pode ajudar se tornando um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Para isso é muito fácil. Eu tenho aqui comigo o livro dos sustentadores, que tem aqui milhares de nomes, aonde eu oro todos os dias. E o que você faz? Você escreve aqui nos comentários do canal o seu nome e na frente você escreve uma frase que você deseja ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Aí eu vou pegar o seu nome e vou colocar no livro que está aqui comigo. Essa é a primeira coisa. E depois, você começa todos os dias a compartilhar as orações aqui do canal. Você compartilha com todos os seus contatos no WhatsApp, com os seus grupos. Você coloca lá no status do WhatsApp, quando a pessoa entrar, ela vai lá ver a oração. Então, você compartilha, você pode compartilhar também no Facebook, postar a oração lá. Você pode compartilhar no Telegram, no Instagram, no Twitter, em qualquer mídia social. Assim que vai acontecer. Muitas pessoas vão ouvir a oração, vão ser tocadas e vão ser abençoadas por Deus. Então, se você sente no coração de ajudar, se junte a esse grupo enorme de milhares de pessoas que é o grupo dos sustentadores da obra de Deus. Já vai escrevendo o seu nome aqui embaixo, a frase que você quer ser um sustentador e comece a compartilhar essas orações aqui que estamos diariamente realizando. Eu vou ficando por aqui. Peço também para você não esquecer de dar o seu like. Você sabe que aqui embaixo tem a mãozinha, o gostei. Todas as vezes que nós estivermos orando, sempre clica nela, porque você vai receber mais orações. Mais orações que vão ajudar você. Então, sempre dê o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta aqui no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém.